Vem galera, agora vamos arrancar esse cabeçote aqui para ver se esse motor presta. O bico, o cano do bico desse aqui já está tudo rebentado, deve ser que o cara foi tentar soltar ele aqui e acabou que não conseguindo, vamos ver se está pegando legal aqui, então olha como é que está, tudo judiado, então vou ter que comprar um desse aqui, bem que eu tenho um monte ali também, dá para tirar, porque um motor desse daqui tem certeza que ele não vai prestar, ele vai para a sucata, aí nós reaproveita de quatro, nós faz três. Então guarda o bico de um, guarda o bico de outro, cabeçote de um, de outro e vamos guardando. Deixa eu dar uma paradinha aqui galera, pega o martelo ali, aí galera, vamos arrancar aqui agora o bico, aí já soltou, aí é, cheio de água, e esse já está com um cara que ele não vai prestar, então está aqui. Tchau. 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 é uma grande coisa, tá vendo, tá tudo bagunçado, mas já o cabeçote já não tá, já não tá trincado ó, mas depois eu vou testar ele certinho, e vou limpar ele certinho, mas o cabeçote já não, está trincado, já é uma boa, beleza, aí esse cabeçote aqui, ele tá batendo aqui no pistão ó, não sei se vocês conseguem, consegue ver daí ó, já tem sinal que ele já tá batendo aqui ó, a válvula já tá batendo no pistão ó, beleza, então com certeza ó, ele parou com água dentro da camisa, com certeza não sei se a camisa presta ó, mas ainda bem que arrancou, arrancou agora, porque se tivesse arrancado ele depois, poderia ser que estraga também a camisa, de ficar cheio de água, mas agora o que eu preciso tirar, era esse cabeçote aqui ó, eu tenho negócio pra esse cabeçote aqui, tem um amigo que tá perguntando aí também de um cabeçote, então eu vou conferir, se esse cabeçote tiver bom, eu mando pra ele, aí se não tiver bom, eu fico sem cabeçote de mandar um cabeçote pra ele, aí não tem como, beleza, então até tem um amigo aí que perguntou pra mim se eu tinha um virabrequim do NB13, eu tenho três, três amiga aí que tá perguntando se eu tenho, eu até tenho, só que é aquela história né, eu vendo, do mesmo jeito que eu vendo que chegar primeiro leva embora, não seguro não galera, porque essas coisas é complicada, então às vezes é seguro, o rapaz fala, ah eu vou pegar, depois não pega, então acaba aqui enrolando, o que chegou primeiro, pagou, exertou, tá se pirulitando, beleza, então o cabeçote aqui já tá, já fiz o que eu precisava de fazer, eu já desmontei o cabeçote desse, desmontei o cabeçote desse, desmontei o daquele lá, aquele lá não presta o cabeçote e o virabrequim parece que tá, se eu não tô enganado é 0,25, 0,50, tem que ir à direita ali, esse daqui eu não vi a medida do virabrequim, esse daqui tá retificado o virabrequim já pra 1mm, mas tá 0, então, no caso, esse cabeçote, se caso eu não resolver não vender ou coisar, eu já ponho nesse motor aqui, já ponho esse motor pra funcionar, e já deixo ele todo ajeitadinho, que esse aqui, depois eu vou arrancar a biela, na hora que eu fui comprar, o ranquei tava boa, a biela desse aqui, então, agora é só, só ajeitar essa parte aqui e essa parte aqui ó, e ponho algo pra funcionar, então galerinha, tô indo nessa, se vocês gostou, deixa aquele joinha que aí não é inscrito, inscreve aí no canal e eu tô se pirulitando, beleza, valeu! Tchau!